Olá Augusto, olá a todos que acompanham a Rota da Notícia. Estamos num distrito de Lajes do Batata, a 40 quilômetros do município de Jacobina, para mostrar para vocês a Praça Reinaldo Magalhães, uma obra da Prefeitura Municipal de Jacobina. Estamos com o marido Maronês para falar aí desse novo projeto. Agora terá um parquezinho para as crianças brincarem aqui na Praça Reinaldo Magalhães. Tudo bem, eu acho muito bom porque é um divertimento livre de todos os perigos, né? Porque hoje em dia, como leva as coisas no mundo, né? Então as crianças partirem para alguma coisa dessas, vai ser muito bom. É com muito apoio, dá muito valor ao prefeito que faça uns trabalhos desses para a criança, né? Estamos com mais um morador, Railan Costa, aqui de Lajes do Batata. E a expectativa de uma nova praça aqui em Lajes do Batata, Railan. Bom dia, gente. Estamos aqui com a obra já. Como vocês podem ver, já rodearam a praça toda. E estamos aí nessa expectativa de que trará uma nova praça para nós moradores de Lajes do Batata. Ter parquinho para as crianças se divertirem. E a nova reforma da quadra, que nós gostamos de praticar esportes, né? Estamos aí, gente. Estamos com Samuel, Caio e Biel. As crianças que vão aproveitar, claro, essa nova praça aqui em Lajes do Batata. Fala um pouquinho aí, vai agora você brincar, pedalar, jogar futebol. É, vai ficar melhor para nós brincar, né? Que antes era tudo bagaçado. Quando nós brincávamos aí na quadra, era tudo aberto lá, os buracão grandão. E quando nós chutávamos a bola, a bola saía e batia aí nos carros, entrava dentro das casas. Aí fazia uma bagaceira toda. Aí nós foi, reclamou lá e agora vai ficar melhor para nós brincar. Muito bem, muito bem. E você também vai poder brincar um futebolzinho aí com seus coleguinhas, poder pedalar na praça. É, até que é bom, né? Reformado agora? É, reformado agora, quando era antes, era meio ruim para andar de bicicleta, assim. Mas é, agora hoje, quando ficar melhor, nós vamos poder brincar, fazer tudo que merece as crianças. Música 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 Música